Eita, quem vai passando a repare, quem já parou, atenção, é o grande lançamento, grande lançamento do CD O Canto dos Mamuleiros, é isso mesmo meu povo, dia 6 de setembro, a partir das 16 horas no Mercado Sul Invenção Brasileira, vamos que vamos meu povo, é tudo de graça, eita, pois é isso!